Olá, você acompanha agora as principais notícias desta quarta, dia 12 de agosto. Morreu hoje de covid-19 a avó materna de Michele Bolsonaro. Maria Aparecida Firmo Ferreira tinha 81 anos e estava internada há mais de um mês em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela chegou a ter alta da UTI na semana passada, mas o quadro se agravou e ela acabou morrendo hoje de manhã. Lembrando que Michele Bolsonaro e o marido dela, Jair Bolsonaro, também contraíram a covid-19. Uma juíza de Curitiba cita raça para condenar um homem negro. A advogada Thaís Ipozobon, defensora de Natan Vieira da Paz, publicou o trecho da sentença nas redes sociais. Nesse trecho, a juíza Inês Zarpilon escreveu o seguinte Sobre sua conduta de Natan, nada se sabe, seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça. Natan foi condenado por integrar a organização criminosa e por furto, com pena de 14 anos e dois meses de prisão. A postura da juíza foi denunciada ao Conselho Nacional de Justiça. O Zarpilon está pedindo a anulação dessa sentença. Rodrigo Maia avisa que não vai pautar a prorrogação do estado de calamidade. Ontem, o presidente da Câmara esteve reunido com Paulo Guedes, ministro da Economia, e depois do encontro, disse que não vai ter jeitinho para furar o teto de gastos. A gente vai ouvir essa fala de Rodrigo Maia. De forma nenhuma, a presidência da Câmara vai pautar, e eu espero que o governo não encaminhe, nenhuma prorrogação do estado de calamidade. Para que isso não seja um instrumento de se utilizar a PEC da guerra, olhando o próximo ano, quer dizer, usando a prorrogação do estado de calamidade como instrumento para furar o teto. Nós queremos encontrar caminhos para melhorar a qualidade do gasto público, mas não será furando o teto de gastos. Não vai ser construindo um jeitinho para resolver o problema. Não há jeitinho mais para resolver os problemas de gasto público no Brasil. Paulo Guedes disse que a tentativa de furar o teto pode colocar Jair Bolsonaro no campo de um impeachment. Vamos ouvir. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular a cerca e a furar a teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o Brasil pode entrar para a lista negra da Organização das Nações Unidas. Relatores da ONU receberam denúncia e já estão investigando o dossiê produzido pelo Ministério da Justiça com nomes de funcionários públicos que integram o movimento antifascista. De acordo com o jornalista Jamil Chard, a denúncia foi levada à ONU de forma discreta por pessoas que têm identidade não revelada porque temem represálias. A denúncia dessa investigação do Ministério foi feita pelo portal UOL, que teve acesso a esse dossiê. Ontem, no final da noite, o Ministério da Justiça enviou uma cópia desse documento para a Câmara dos Deputados. Com a análise dessas notícias, você confere ao vivo às 3 horas da tarde, no Bom Para Todos. Hoje temos participação de Leandro Fortes e também de Legene Mirham. Não perca, eu te espero. Até lá.